Salmo 119, versículo 33 ao 40 Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observa-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na velheira dos teus mudamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à comiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o próprio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Oremos. Senhor Deus, querido Lado Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, e mais uma vez na tua casa, Pai, para louvar e envelhecer o teu nome. Por favor, me usa, Pai, e me ajude a falar o que o Senhor quer comunicar aos jovens. Por favor, trabalhe no coração dos jovens e prepara-nos para ouvir a mensagem. Eu que lhe peço, Senhor, agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Alguém aí sabe me dizer o que é um estatuto? O estatuto, ele é um conjunto de normas e leis que vão nortear a organização e o relacionamento de coletividade. E falando em normas, manuais, tudo, nós estamos sempre rodeados de normas, de manuais, e não é diferente para a nossa vida que Deus tenha preparado um manual para como devemos portar em conjunto ou individualmente. No nosso dia a dia, quando a gente compra algum produto, alguma coisa, a gente sempre vê o manual, né? A gente abre a caixa, vê aquele segredo do Inmetro, vê o manual. Só que tem um momento na vida que a gente adquire um ser, uma criança. A gente pega a criança, a gente olha a criança e não tem o manual. A gente pensa, o ser humano não tem o manual, ele não tem algo que eu possa ver, ele está acompanhando para poder seguir. Mas é que a gente se engana, porque Deus, na sua sabedoria, ele deixou para a gente um manual, um guia para como a gente deve se portar, tanto em conjunto, tanto individualmente, que é a Palavra de Deus. E no versículo 34, a Palavra de Deus diz para nós, dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la aí de todo o meu coração. Então, para a gente poder seguir ao Senhor, sempre estar no estatuto, sempre nos caminhos de Deus, a gente tem que observar a lei de todo o nosso coração. Isso a gente precisa ter uma vida concreta, uma vida de oração, uma vida de leitura da Palavra de Deus. Coisa que, às vezes, a gente não tem. Às vezes, no nosso dia a dia, Ah, eu estou preocupado, olha, eu tenho tarefa, eu tenho trabalho e tudo mais. E a gente vai deixando de lado a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E o que a Palavra de Deus instrui a gente a fazer? Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la aí de todo o meu coração. Às vezes, a gente lê a Palavra de Deus, a gente lê por ler, às vezes está na cara de Deus, está me distraindo, está olhando para lá, olhando para cá, e a gente não está dando todo o nosso coração, toda a nossa atenção a Deus. E Ele aqui, Ele quer dizer para nós, para a gente seguir os estatutos e sempre estar andando nos caminhos de Deus, nós precisamos observar a sua lei de todo o nosso coração. E, para isso, falando em observar, nós somos sempre observados. Precisamos observar a lei, mas sempre no nosso pensamento que nós somos observados. Mas o que isso tem a ver? Você enxerga, certo? Você está me observando, eu estou observando você. Deus está observando a gente. As pessoas lá no mundo estão observando a gente. Se a gente segue os mandamentos de Deus, segue o estatuto de Deus, guarda ele no nosso coração, as pessoas vão ver isso da gente. Porque as pessoas observam, a gente pode ver um bebê. O bebê, quando ele olha para a gente, o bebê não sabe falar, não sabe fazer nada, mas ele vai observar a gente e vai copiar. Principalmente na hora da fala, porque a gente não ensina português para o neném, e olhando observando, ele aprende. Então, quando a gente está lá fora, a gente é um espelho da palavra de Deus, do nosso relacionamento com Deus. E as pessoas lá fora observam. O que as pessoas lá fora têm visto da gente? A gente tem sido crentes lá fora? Temos sido seguidores dos estatutos de Deus fora da casa de Deus? Isso é difícil. Eu, por muitas vezes, não tenho seguido. Mas Deus tem falado comigo nesse texto. E quero trazer esse alerta aos irmãos, para que a gente possa sempre lembrar que estamos sendo observados, não só pelas pessoas lá de fora, mas por Deus também. O segundo ponto que eu quero tratar aqui, é que devemos andar nas veredas de Deus, no versículo 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tem um prazer. Partido do ponto em que sabemos que, guardando esse estatuto de Deus, nós devemos andar em retidão nas suas veredas. A gente pode ver um exemplo de retidão, na vida de várias pessoas na Bíblia. Um exemplo próprio do Senhor Jesus. Ele seguiu a lei, porque a lei dizia que o Cordeiro, o sacrifício perfeito, ia se cumprir. E Jesus sabia que ele ia morrer. Ele podia falar, não, não vou morrer, vou fugir. Mas não, ele cumpriu as estatutos e foi até o final e morreu. A palavra de Deus também dá um exemplo da vida de Sadraque e Mesaque de Denebre. Porque um dos mandamentos fala que a gente não pode colocar outro Deus perante nós. E quando Nabucodonosor mandou todos adorarem a estátua de ouro, eles não, eles cumpriram o mandamento de Deus e não adoraram a estátua, porque eles amaram o seu Senhor de todo o seu coração e seguiram a lei do Senhor. Então nós precisamos sempre estar andando nas veredas dos mandamentos e ter prazer nos mandamentos de Deus. Aí fica a pergunta, se a gente tem andado nas veredas de Deus, se a gente tem andado e observado os seus estatutos. Terceiro ponto, devemos inclinar nossos corações para as coisas de Deus. No versículo 36, a palavra nos diz, inclina no coração os teus testemunhos e não a cobiça. Devemos inclinar os nossos corações para as coisas de Deus, para as suas misericórdias e para as suas correções. Não podemos desejar ou inclinar os nossos corações para as aparentes delícias do mundo, para as aparentes coisas bonitas que tem no mundo. Não podemos fazer como Sara, que desejou voltar. Pra quem já leu o texto e não coloquei a referência, quando era pra todos fugir da cidade para que Deus ia destruir, Sara olhou pra trás e ela quis voltar, ela quis abandonar. E ela se tornou uma estátua de sal, por olhar pra trás. Temos inclinado nossos corações para as coisas de Deus? Nós temos tido amor, vontade de servir ao Senhor de todo o nosso coração? Em quarto lugar, devemos desviar nossos olhos das vaidades do mundo. No versículo 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Podemos ver na vida de Davi, um exemplo de vislumbre das coisas bonitas no mundo. Davi, ele cometeu um pecado, como todos sabem, ele desejou a mulher do seu amigo, tanto que ele colocou o seu amigo para morrer na frente de batalha, mas, logo, ele se arrependeu. E aqui, arrependido de tudo que ele já fez, ele pede pra Deus desviar os seus olhos das vaidades do mundo. A gente deve pedir pra Deus abrir os nossos olhos e nos livrar das vaidades que temos contemplado e que Ele nos vivifique nos seus caminhos. Por muitas vezes, a gente prefere várias coisas do mundo, como eu já fiz. Às vezes, a gente, ah, tô cansado, prefiro fazer tal outra coisa do que vir na casa de Deus, às vezes, do que ler a palavra de Deus. E a gente não pode querer essas coisas. A gente precisa desviar nossos olhos, desviar nossos corações dessas vaidades, dessas iminentes coisas que o mundo traz pra nos desviar do caminho de Deus. Devemos confirmar a palavra em nossos corações. Versículo 38. Confirma a tua palavra no teu servo, que é dejecado ao teu temor. Então, aqui, são duas vertentes. Você é salvo? A gente tem que guardar a palavra. Se você já é salvo, nós temos que guardar a palavra no nosso coração como o salmista fala, né? Guardei a palavra no meu coração pra não pecar contra ti. Agora, se você não é salvo, você precisa, sim, confirmar, pra confirmar a palavra no seu coração, você precisa, sim, entregar a sua vida primeiramente a Deus e ser salvo. Sexto, devemos evitar e desviar do opróbrio de nossas vidas. O que é o opróbrio? Ele é a vergonha, a turpeza, a humilhação. Aí, a gente pode pensar, ah, eu tô fazendo uma coisa aqui com os meus amigos. Você faria, você falaria, do mesmo jeito que você fala com os seus amigos aqui na igreja? Ah, eu tô vendo uma série aqui, tem umas coisas bem picantes. Você veria essa série com o seu pai, com a sua mãe, com o seu pastor? Ah, eu tô andando, eu tô fazendo uma coisa lá em casa, caiu uma coisa no meu pé. Ah, aquele palavrão. Você falaria esse palavrão aqui no fúbito? Então, irmãos, se o que você faz lá fora, tinha vergonha, que você não possa fazer aqui, dentro da casa de Deus, com o povo de Deus, por que a gente faz? Por que você tem feito? Por que eu tenho feito? Porque, às vezes, a gente tem visto coisas, a gente tem ouvido músicas, a gente sempre tá rodeado de músicas. Às vezes, ah, você tá ouvindo uma música lá, tudo mais. Se eu ouviria essas músicas aqui, com o pessoal da igreja, então, a gente sempre tem que pensar, se te envergonha, se te humilha, se eu posso fazer no lugar, não posso fazer no outro. Por que eu faço no lugar? Em sete minutos e no lugar, devemos desejar as leis e o caminho de Deus. Versículo 40, Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Não só desejando de todo o coração os preceitos de Deus, suas leis e seu caminho, é que vamos conseguir prosseguir firmes no caminho de Deus. Se a gente quer se envolver na obra, a gente quer se entregar, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, seguir o manual de Deus, seguir os estatutos dele. Porque só assim a gente vai conseguir servir ao Senhor de todo o nosso coração, que é ter desejo de se envolver nas obras de Deus, nas coisas de Deus. Então, uma mensagem bem curta que eu quis trazer aos irmãos, que Deus esteja abençoando e que Deus tenha falado nos seus corações como falou ao meu. vamos achar a minha palavra. Obrigado.